Alô, alô, fala galera, beleza? Tranquilidade, como vocês estão? Acabei de finalizar uma live, tá jogando Alan Wake Comprei a versão Remastered Já tinha feito 100% na versão do 360 Todos os conquistas do jogo normal, mais as DLCs E agora eu peguei a versão Remastered Mas eu acho que eu não vou animar a fazer o 100% Porque, cara, é muito coletável Pela minhas contas lá são mais de 200 coletáveis Eu acho que eu não vou animar Então eu vou dar uma zerada e tchau Para Alan Wake Que é um jogão, um jogão E ainda hoje é um jogão Bom, vamos lá Muita gente falando do Cloud Cloud Game Beta, né? Que está disponível já no Brasil A gente vai testar aqui Para ver se funciona Meu PC Relativamente bom Eu tenho uma RTX 2070 Super Tenho 32GB de RAM Enfim É um Ryzen 7 É um PC bonzinho até Mas, né? Eu abri o navegador Estou usando o navegador da Brave O Brave Eu uso o Brave Vamos ver se realmente ficou bom Ficou jogável Dá para jogar aqui alguns jogos Pela Xcloud Pela Xcloud Da Microsoft Cara É... Eu quero ver com meus próprios olhos Porque é um negócio inacreditável É a primeira vez que eu vou olhar isso Eu não olhei nem pelo celular Nem naquelas fases betas lá e tal Vai ser a primeira vez Estou curioso para ver a qualidade Internet Eu tenho Acho que 300 megas De internet Pago 149 reais Vamos ver então É... Isso aqui Isso aqui é uma... Você pode chamar disso aqui É um negócio Vai mudar muita coisa Eu tenho visto muita gente falando Tiff Eu estou sem condição de comprar um Xbox Estava finzaço de jogar tal jogo E pela nuvem, né? Pela Xcloud Agora eu estou jogando Tranquilo Estou zerando Estou fazendo conquista Eu falei Cara Está assim mesmo o negócio? Está O negócio Deve quer dizer Vamos ver, né? Pelo jeito está Todo mundo elogiando E claro, né? Youtubers Jornalistas E todo mundo calado Ou falando mal Ou calado Mas o negócio realmente Quem está utilizando Tem ajudado Sem noção do que é isso A Microsoft Levar Para qualquer um Poder jogar vários jogos Sendo assinantes De Game Pass Acho que não caiu a ficha Da dominância da Microsoft No mundo dos games ainda, né? Acho que eles ainda Estão naquela de Ai A minha mídia física A minha mídia Eu tenho uma mídia física Peraí Ai 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 A minha mídia física Do The Last of Us Ai A minha mídia física Opa Está quebrado Peraí Deixa eu juntar os cagos aqui Peraí A minha mídia física Do The Last of Us Que eu amo tanto Nada vai superar isso Ai Meu Deus Eu amo A mídia física Eu acho que muita gente Não caiu a ficha Da realidade ainda, né? Ai Mas não sei É engraçado, né? É mídia física Mas quero ver os Blu-ray Comprado, hein? Não vai me assinar Netflix, hein? Vamos ver aqui Vamos testar aqui o Forza Horizon 4 Vamos direto num jogo pesado Num jogo monstro Aqui, ó Configurando o seu streaming Fase beta Vamos ver como é que funciona Essa porra aqui, então Então, no caso Vamos ver aqui Deixa eu aumentar o volume aqui Pra mim Aproveitando Aproveite e compartilhe Tá zoando que já está rodando o jogo, né? Isso aqui é um vídeo, né? É um vídeo da introdução Lá O louco, mano Tô no teclado, né? O que eu faço aqui? Start Tô louco, cara Tá de brincadeira Deixa eu conectar um controle Aqui no PC Estou de zoeira comigo Peraí Tem que eu tenho um controlezinho sobrando aqui Tá de brincadeira Que é assim Que o bagulho funciona Aqui o cara Lembrando que eu sou assinante Game Pass Ultimate Deixa eu conectar aqui no PC Peraí Começar Tô louco, gente Eu não sabia que era desse nível aqui, não Sincronizando o quê? O meu save? Vamos ver Pô, então Deixa eu ver Se eu apertar F11 aqui Ele estica a tela, né? Caralho Eu vou deixar com a tela assim Sincronizando É o meu save, né? E tá o meu save na nuvem, né? Do Chiboquinha Vamos ver, então Caralho, mano Deixa eu cancelar esse trem Não, não vou querer Sem sincronização Sem sincronização Eu não acredito Que tá desse jeito, mano O negócio Caralho O que que essa Microsoft Tá fazendo, mano? Peraí Então o cara Ele assina o Game Pass Ultimate Vai no navegador dele E vral É só isso Mano Isso aqui Vai demais, velho Eu vejo o seguinte Mano, e os gráficos O bagulho tá top, velho Ô louco, gente Veja um festival Que nunca termina Onde você pode ser O que você quiser Não é mais As férias dos seus sonhos É a vida dos seus sonhos Esse é o horizon Que eu vejo Eu vou pegar de um mino Esse aí não tem boi, não Bem-vindo ao outono Um novo começo Pro festival Que nunca acaba Não sai daí O horizon Chegou pra ficar Caralho Caralho, mano Puta Que pariu Não trava Pelo menos até agora Não tá travando Cara E put lag do controle É quase nulo, velho Dá pra jogar Tranquilo Eita Não vi aquele muro ali Ô louco, gente Que que é isso Que a Microsoft fez Puta Eu não tinha testado Cara Eu tô vendo a galera Falando Que que é isso, cara Mano Dá pro cara jogar De boa E ele joga multiplayer Com quem tá no chiboquim Quem tá no Xbox Ou no PC Ô louco, gente Ô louco Não dá não Não dá não Deixa eu aumentar a tela Apertar F11 aqui Aumenta a tela Acabou Acabou Não tem mais concorrente Alguém que o Microsoft Tá fazendo Cara Qualquer um Pode ir ali Acesso O cara só assina Mano Puta Que pariu Insano Insano Mano O cara O cara joga de boa Eu achei que era Mola agada Que esse trem Era gambiar Mano Ô louco Eu tô impressionado Eu tô impressionado Cara Delay Cara Se tiver delay No controle É muito baixo Muito baixo Eita Virei errado Caralho Galera Olha Vou falar com você Viu Como que Como que tão calado E isso no Brasil Detalhe Eu lembro Que quando anunciaram Mostraram isso Nos Estados Unidos É Jornalistas Fãzinhos de Playstation Isso aí nunca vai ter No Brasil Nunca vai rodar Nossa internet Não aguenta E não sei o que Não que eu discordasse Mas O que que o Microsoft Fez Tem dinheiro Tem grana Tem servidor De qualidade Coisa que a concorrência Tá triste A situação A Sony A Sony Não consegue Trazer Um Playstation No Brasil Até hoje O bagulho Acho que é 2014 Se não me engano Olha isso Até agora Não deu uma travadinha Eu achei que ia ter Uns carregamentos Alguma coisinha E tal Não Tá indo Tá rodando O que eu percebo De vez em quando Parece que dá um pouquinho Uma pequena quadriculada Na imagem Nem pouquinho Mas você tá louco Qualidade do negócio Caralho Caralho Vai tomar no cu Chegando a pedreira É não dá né Dominou já Acabou Olha isso Para que o jogo É sensacional Que isso Mano É inacreditável É inacreditável Essa merda É inacreditável Eles falavam Mas não Porque nunca vai chegar No Brasil Ih não tá aí Tô rotando Tô jogando aqui De boa Abriu o site Xbox.com Barra play Só isso mano Xbox.com Barra play Só isso Caguei na Palhaça O vermelho caiu O vermelho caiu Caras É o seguinte Ó Deu uma engasladinha Parece ali Caras É o seguinte O negócio Não tem boi não Não tem boi Não tem conversa Não tem Cara Surreal É como a Microsoft Falou A gente quer as pessoas Jogando Não interessa aonde Não interessa Se tá no PC Se tá no Xbox Se tá via nuvem A gente quer as pessoas Jogando As pessoas assinando E isso vai ser bom Para todo tipo de usuário O cara que joga no Windows O cara que joga no PC O PC Windows O cara que joga no Xbox O cara que joga no Via nuvem Isso aqui vai ser bom Para todo mundo O que que vai fazer A Microsoft vai comprar Mais empresas Vai fazer mais jogo Sempre fazendo mais jogo Para incrementar o seu serviço Caralho Não tem como não Galera Não tem como Cara Eu tô impressionado Como que o bagulho Tá rodando liso aqui Impressionante Impressionante E eu já fui logo No jogo mais pesado Fui lá jogar Um mindezinho Alguma coisa Já fui direto No Forza Horizon Aqui Agora vai sair o 5 Lembrando aí Quem for comprar A mídia física Do 5 Comprei lá no Mauro Usem o meu cupom De desconto lá Tip 117 Link tá aqui Na descrição Olha isso aqui galera Tô no navegador Navegador Puta merda Silenciado Comentários Entrar em tela inteira Sair da tela cheia Sair do jogo Vamos ver aqui Sair do jogo O que que você achou Caralho mano É assim mesmo É assim que vai O cara vem aqui Abre uma página Na internet Igual como se tivesse No Netflix Só que em jogo Que é um bagulho Que exige muito mais Hardware O louco gente Não é possível Deixa eu entrar no Halo Vamos nos mais pesados aqui Vamos nos mais pesados aqui De cara Mano Olô velho Eu não sei o que eu falo Eu não tava botando fé nisso aqui Eu tava botando fé Caralho mano Caralho mano Tipo eu achei que a introdução seria tipo um loading Tá ligado Vai sincronizar o meu save agora do Xbox Eu não quero sincronizar Gamepad Gamepad Mouse e teclado Vamos no gamepad Ah é Não dá Não dá não Multijogador Como assim Então qualquer um Mano Cara Eu não tô acreditando Deixa eu ver Ó abre o menu aqui Ô louco gente As conquistas Caralho mano Ó lembrando Tô gravando esse jogo Esse vídeo Ó são 6 e 37 da manhã Já fechou a partida aqui Cara Você tem noção O que que tá acontecendo aqui? Vocês tem noção O que que tá acontecendo aqui? Eu entrei no site do Xbox Logado com a minha conta E tô jogando Halo Num clique assim Inacreditável Isso aqui é inacreditável Inacreditável Olha eu tô Eu tô velho Não é pra você Eu tô velho Com esse trem de tecnologia Puta merda Cara olha isso aqui Eu tô jogando um Halo mano Multiplayer Hã? Um navegador O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui que tá acontecendo? Meu Deus do céu O que que é isso aqui? Bora É inacreditável galera Ganhou a liberança Saí Volto pro menu Muito rápido Ó Medicamente sem loading aqui o negócio Inacreditável 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 Aí você vem aqui Sair do jogo Não quero responder esse trem E é assim ó E aqui tem o catálogo né Dos jogos Via nuvem Você escolhe aqui Esse assinante Ó eu tô logado na minha gamertag Esse assinante aqui Escolhe o jogo mano Que você quer jogar Joguem tudo aí ó Caralho mano Não Cara mano Meu Deus Isso tudo incluído no Game Pass Ultimate Incrível Incrível Não 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 tenho muito o que falar Quero que vocês deixem os comentários aí O que que vocês acharam E eu tô impressionado Eu tô impressionado Tô impressionado Eu não sabia que era desse jeito Eu achei que tinha Eu achei que demorava Tinha que carregar Fazer tipo um Sei lá Um carregamento de meia hora Antes Cara o negócio é incrível 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 É por isso que tá calado né É por isso que os jornalistas Tinha são calado Todo mundo Os youtuberzinhos aí Porque isso aqui Sabe qual é o nome disso aqui? Acessibilidade Isso aqui é você deixar Qualquer pessoa Né Às vezes a pessoa tem um PC Tem um celular Tem um tablet ali E não tem condição de comprar Às vezes um jogo Um console de 5 mil reais E ela vai poder jogar Grande parte dos jogos ali Grande parte dos jogos E é do Game Pass né E nós estamos falando de Game Pass Então tem Eu não sei quantos jogos Que tem aqui Na nuvem Mas o Game Pass mesmo São Aqui mano Você entra aqui Esse é o site Deixa eu colocar A lupa aqui Pra vocês darem Uma olhada Aqui ó Esse é o site Xbox.com Barra Play Esse aqui ele coloca Automaticamente depois né Coloca Xbox.com Barra Play Logra com a sua Gamertag E voilá Você Vai ter acesso aos jogos Nuvem aí Cara Eu tô Eu tô Eu tô Perpécto Agora eu tô Perpécto Então qualquer um que eu clicar aqui Vai abrindo o jogo Incrível Incrível E não é joguinho Ah é indizinho Olha esse aqui mano Manitear Gear Sea of Chives Quake Pub Battle Toads O Hades Aí Psychonauts 2 Ô louco Halo Ô louco gente Cadê a lista completa Disse aqui Eu faço pra ver Adicionados recentemente Aqui mano Marvel Avengers Caralho Mané Olha Eu só sei o negócio Viu Aqui ó Já tá tudo separado Tiro RPG Todos os jogos Ver todos os jogos Olha isso aqui ó Tudo isso aqui Só da Play Só da Play Tá ruim gente Vamos reclamar aí Vamos reclamar aí Os The Evil Skyrim Mano Caralho Mané Caralho Vou finalizar Abrindo Dá pra ver aqui Vamos abrir aqui Skyrim Skyrim Cara Puta merda Puta merda Puta merda Enquanto isso lá Playstation Now Nem no Brasil Tá Trazadíssima Olha o que a Microsoft Tá fazendo Olha o que a Microsoft Tá fazendo É dominando Dominando Isso aqui É Isso aqui Pra um cara Que Não quero jogar Não quero comprar Um portátil Igual no meu caso Eu não gosto de jogar Muito portátil Se eu for jogar Alguma coisa agora Portátil Pra que eu vou comprar Um Nintendo Switch Um sei lá Mano Eu vou entrar Aqui Olha esse aqui Mano Vou terminar Vou terminar Opa Cliquei Fora aqui Vou terminar Esse vídeo Nesse menu Delícia Cansei de ficar Nesse menu Escutando A trilha sonora Dessa Franquia Dessa IP Da Microsoft Inacreditável Galera Monstro Monstro Puta Eu não tô Eu não tô Que isso Muito foda Muito foda Obviamente Não é Não sou eu Não vou usar Jogo no meu Xbox Tá aqui do meu lado Prefiro jogar no Xbox Mas isso aqui Cara É sensacional É sensacional Tipo Tá ligado Vamos supor Ah eu vou viajar Pra que que eu vou desmontar Meu Xbox E levar E tudo mais Se eu posso acessar Meu celular E jogar Um tablet Um notebook Tá ligado Pra que que eu vou levar Não preciso mais desmontar E plug em TV E não sei o que Não mano De boa Cara Incrível Incrível Microsoft Tá de parabéns Dominando Tanto em Portátil Isso aqui você pode Considerar como Uma opção portátil É Console de mesa Software Jogos Dona Várias desenvolvedoras Extremamente qualificadas Brutal mano Brutal Como eu falei Acabou já Guerra de consoles A gente tem que só aproveitar E jogar E tirar sarra Dos manezinhos Que tão pagando 350 reais Num joguinho de meia tarde Beleza Valeu galera Tamo junto Muito obrigado Agradecer o pessoal Que tem acompanhado Minhas lives Tamo junto demais Tem assinado Meu canal Na The Live Valeu Tamo junto Tem acompanhado Aqui na COS TV É nóis Até o próximo vídeo E deixem seus comentários Sobre Como vocês estão usando A xCloud Que tá Incrível Incrível Valeu Valeu Tchau Tchau Obrigado.